Eu não vou mentir para vocês. Eu estou falando aqui com a minha irmã e está sendo difícil ler o que ela escreve porque, meu... Eu não consigo. Boa tarde, meu. Aqui está mais um médico. Eu perguntei porque ela disse que a despensa em casa está vazia. As coisas estão a estragar, a janela está estragada. Não tem... O fogão estragou. Ela falou sobre acampamento. Eu falei, meu, como é que você vai querer acampar se você não tem dinheiro para comer? Tipo, entender criança, então. Oi, tudo bem? Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, para quem não me conhece. Esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é o segundo dia que eu estou aqui em Angola. Não estou a entender ainda nada. Não mudou nada, mas hoje eu vou me mostrar um pouco do que eu vou fazer. Já são 11 horas ou 10 horas, não sei. Que horas são? São 10 horas e já acordamos. Hoje estamos a tratar os documentos para mim conseguir se enterar bem. Levou o passaporto para ir cuidar do visto. Agora o meu pai está aí no trabalho, no quartel, e eu nem posso filmar aqui dentro, porque é restrito. Vocês sabem. Hoje eu vou falar um pouco do que nós vamos tratar. Vamos atualizar tudo, tá bom? É o seguinte, vou explicar um pouco do porquê que eu já estou a tentar correr atrás de tudo. Para quem não sabe, eu vim para Angola já faz um dia que eu estou aqui. Se você não sabe, vai assistir o vídeo passado, onde eu estou a passar aqui do card, vai assistir o vídeo. Você vai entender mais ou menos o porquê que eu voltei. Eu voltei porque o meu visto expirou. Então eu tinha que voltar, porque não tinha que sair antes da data do visto expirar. Tinha a data até de sair do Brasil, até dia 25. E hoje é dia 25, ou seja, eu devia sair sexta-feira do Brasil. Eu devia sair antes do dia 25. Hoje eu e o meu pai estamos a tentar ir atrás do documento para mim conseguir muito antes de conseguir já viajar. Eu já tenho data para voltar para o Brasil, já tenho data para ir para o Brasil outra vez. Antes disso eu tenho que conseguir o visto outra vez, tenho que tentar tirar visto de trabalho. Ou tentar tirar visto de artista, que é um dos vistos que eu estou a tentar tirar aqui em Angola. Eu vim tentar tirar visto de artista. Ah, Batista, mas você conseguiria fazer o visto lá no Brasil? Não, não conseguiria fazer o visto no Brasil. Meu, assim que eu pisei aqui em Angola, eu senti já muito calor. Aqui faz muito calor. Aqui em Angola faz muito, muito calor. Ainda mais Luanda. Luanda acho que faz mais calor que Benguela. Se vocês é de Benguela aí, talvez concordem comigo. Eu não sei se vocês vão concordar ou não. É isso, vocês vão acompanhar tudo. Eu vou tentar postar muitos vídeos. Minha mãe ainda não sabe que eu vou fazer uma surpresa para ela. Nem vocês também sabiam que eu vou fazer uma surpresa para minha mãe. Isso porque ela não sabe que eu estou aqui em Angola. Muita gente não sabe que eu estou aqui em Angola. Vai ser surpresa para muita gente me verem de primeira vez. E eu vou filmar tudo para vocês. Olha só, viemos comer aqui. E a comida só vai estar pronta há 13 horas. E são 11 horas ainda. Veja, é almoçar depois só. Só depois. Está muito calor aqui, mano. Mano, está calor. Olha a comidinha. O seu ojo está bem bonito. Olha só, meu pai foi engraxar o sapato aí. Eu não vou mentir para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas ao mesmo tempo também estou triste de estar aqui em Angola. Porque eu estava a gostar muito do Brasil. Eu já estava a adaptar a minha vida lá. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu só tenho o quê? Um mês aqui em Angola. Depois eu volto para o Brasil. Se vocês estão a ver esse vídeo é porque já gravei outros vídeos também. Já gravei talvez a surpresa que eu vou fazer para minha mãe. E é só vocês acompanhem todos os vídeos. Porque eu vou postar. Vou gravar e vou postar. Siga como vocês gostam. Ah, e olha só. Os documentos que eu vim tratar aqui são inovação do visto. Também tenho que tratar. Eu também tenho que procurar ter outro chip. Preciso também desvincular a minha conta do Google AdSense do banco que tem aqui em Angola. E colocar no banco que tem lá no Brasil. Então essa é uma ideia de o que eu tenho que fazer. É uma ideia de o que eu tenho que fazer aqui em Luanda. E depois vou para a minha província. Eu tenho que organizar primeiro isso tudo aqui em Luanda. Depois vou para a minha província. Que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um vídeo aqui em Luanda. Eu tenho que pegar um vídeo aqui em Luanda. Eu tenho que pegar um vídeo aqui em Luanda. Eu tenho que pegar um vídeo aqui em Luanda. Mas, sim. Não, não, não. Olha só. Eu vim agora no banco. Vim agora no banco Atlético. Vim resolver o problema do meu dinheiro do YouTube. Vou tentar resolver esse problema rápido para conseguir tirar o dinheiro e dar para minha mãe. E é isso. Você vai fazer? Sim. O número que está vinculado à minha conta, né? Sim. É isso que eu também queria resolver. Eu mudei de número. Acho que o número que está vinculado à minha conta é na Índia. É, o número é antigo. É, o número é antigo. Eita. Sim. São poucos que... Trabalham bem, né? Ele é... Não. Trabalham bem, trabalham. Mas não tem esse perfil, essa vocação de atender bem o dinheiro. Tem que mudar isso. Eu acho. Sério, isso tem que mudar. Mas conseguimos. Agora é tentar conseguir um chip da Unitel. Eu saí de São Paulo e voltei em São Paulo. Olha o engrapamento aqui. Olha só. Agora viemos resolver o problema do chip da Unitel. É isso. Vou resolver o problema do meu chip. E quando eu conseguir, vou entrar em contato com vocês outra vez. Tá bom? Até mais. Eu não vou mentir para vocês, eu estou falando aqui com a minha irmã. E tá sendo difícil Ler o que ela escreve Porque, meu Eu não consigo Eu não consigo Ah, mas meu Tá, meu Aqui está mais um médico Eu perguntei Por que ela disse Que a dispensa em casa Tá vazia As coisas estão estragadas A janela tá estragada Não tem O fogão estragou Ela falou sobre acampamento Eu falei, meu Como é que você vai querer acampar Se você não tem dinheiro Pra comer Tipo Entender criança Então Pra quem não sabe Eu ainda não tô na minha casa Tô aqui na capital Eu só vou lá sábado Nesse caso E ler isso Me deixa triste Porque Eu perguntei Eu falei que tem prioridade E perguntei Quanto tempo a dispensa tá vazia Ela falou Não faz muito tempo Depois ela falou Perguntei o que tem pra comer Aí ela falou Arroz Mas até domingo vai acabar Carinha a juíza Deixa isso Talsicha e frango Estragou tudo Mas tudo não dá pra mostrar Falei pra mostrar A foto da janela É difícil Só pra mostrar que você tá sofrer Isso é um pouco do que eu realmente vivo Isso é um pouco do que realmente eu passo Do que realmente é a minha realidade Muita gente vê números de seguidores E fala Ah, a vida tá boa Muita gente vê coisas boas E fala A vida tá boa Eu olho pra essas mensagens E falo Porra Por quê? Eu saio agora do Brasil E eu vim com dinheiro E eu fico Eu tô a chorar Porque eu fico muito feliz Em poder ler isso E falar Porra Eu vou conseguir ajudar Porque eu fui trabalhar Pra ter dinheiro suficiente Pra conseguir ajudar Nessas situações aí Que difícil Que difícil isso Oi, meus filhos Oi, tudo bem? Vou explicar um pouco aqui com vocês E vou conversar um pouco com vocês também Então é o seguinte Eu acredito que nesse momento Muitos de vocês querem explicação Muitos de vocês estão ansiosos Pra saber do porquê que eu voltei Aqui em Angola Nesse caso E eu vou explicar um pouco Mas eu também vou falar um pouco De como eu tava me sentindo Eu sinceramente não queria voltar agora As coisas no Brasil Estavam a me correr muito, muito bem mesmo Eu tava muito feliz De estar no Brasil Eu já tava me sentindo em casa No Brasil Eu já tava me adaptando muito Com as coisas que estavam acontecendo lá Mas infelizmente eu tive que voltar Por conta do visto E é isso Espero que vocês me acompanhem A partir daqui Só pra falar que eu vou organizar Meu visto aqui Depois eu volto pro Brasil Sim Eu vou ter que regressar pro Brasil Porque lá agora é minha vida Eu quero realmente construir A minha carreira lá Que carreira se você ainda não tem carreira Mas é isso Muito obrigado por vocês ter ouvido até aqui Assista o próximo vídeo Assista os outros vídeos que vão sair daqui de Angola Prometo que vou gravar o suficiente Pra vos mostrar um pouco Também comenta aqui o que vocês querem ver Sobre Angola Comenta aqui Você que é angolano também Comenta o que querem ver De mim Da minha parte Tá bom É isso Mas é isso Tomei o cansado Assista o próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Quero mandar um abraço pro Brasil Pra Angola Pra Sato Amipris Pra Moçambique Pra Portugal Pro Brasil Até amanhã E falou Assista o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto